Vininha, sabe o que eu lembrei? Vai minha tristeza... Chega de saudade, vamos fazer... Vamos? Vamos fazer oferecer para o João Gilberto. Joãozinho está lá no Rio. Ah, ele está no Rio agora. Está no Rio agora, sim. Com muita saudade, né? Com muita saudade. Olha, João, essa é tua, hein? Vai minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz Numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e alegria Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai de vir e vir Se ela volta Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois ali os peixinhos A volta do mar Diz os beijinhos que eu darei Na sua volta Lento dos meus braços, os abraços Antes de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quebra, cavaco, esse negócio de você viver sim Vamos deixar desse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim